Música Meu nome é Felipe Trindade, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou profissional de educação física e atuo com treinamento de força. Fique imensamente satisfeito em poder participar dessa campanha com a EOPRO, onde nós, profissionais de educação física, estamos conseguindo levar um pouco do que o exercício físico pode proporcionar em termos de saúde e de condicionamento físico para as pessoas dentro de casa. Nesse contexto, na situação que nós estamos atualmente, é interessante pensarmos o exercício físico como um promotor da saúde mental. Então, através do exercício físico, nós conseguimos melhorar quadros de ansiedade, de estresse e melhorar sintomas de depressão, o que pede extrema importância dentro da situação que nós estamos vivendo. A atividade de hoje, ela foi elaborada pensando em indivíduos de nível de treinamento intermediário, lembrando que cada um deve realizar a atividade de acordo com as suas limitações. E para realizar a atividade de hoje, nós iremos utilizar apenas a nossa massa corporal, apenas o nosso corpo. Quem achar interessante, pode fazer o uso também de uma toalha, ou traquete, ou colchonete, para não ficar incnotado, direto com o solo. E nós iremos realizar uma atividade que visa o desenvolvimento de diversas capacidades. Capacidades físicas como força, equilíbrio, resistência e flexibilidade. Um treino de qualidade, ele é precedido de uma atividade preparatória bem elaborada. Através da atividade preparatória, nós conseguimos elevar a temperatura muscular, melhorar o fornecimento energético, melhorar a nossa contração muscular, e reduzir a rigidez muscular, onde nós conseguimos realizar os movimentos com maior amplitude. Então, iniciando, alongamento dinâmico de peitoral. Oito repetições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá, prancha ventral, tocando a palma da mão no ombro. Lembrando, a gente inseriu um componente antirrotacional. Então, não é para deixar o quadril ficar girando, nem o quadril, nem o tronco. Contraio, abdômen, mantém o mais estável possível. Foi, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. De pé, bora para o bom dia. Vamos lá. Pés mais ou menos aí na largura do quadril. Estão aproximadamente aí na largura do quadril, um pouco mais afastado. Desceu o tronco, flexiona o quadril, alongando o posterior de coxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza! Agora, vamos lá. Segunda série, alongamento dinâmico e peitoral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Marca, quinze, oito repetições. Valeu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Para nós estarmos tocando a palma da mão no ombro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. De pé, bom dia! Fechando a segunda série. Valeu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bora para a terceira e última. Alongamento dinâmico e peitoral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Marca, quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Prancha, tocando a palma da mão no ombro. Foi! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Bom dia! Oito repetições. Valeu! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bom! Respira fundo. Toma água, recupera. Bora para o próximo gol. Realizar a extensão de tronco. O alongamento denominado Mackenzie. Dois, oito repetições. Toma a quenze e realizar de forma dinâmica. Um, dois, três. Depois nós iremos realizar a prancha ventral. Prancha dinâmica. Então, são oito repetições para cada lado. O movimento da prancha dinâmica, a gente inseriu o componente antirotacional. A gente vai tocar a palma da mão no ombro. Fazendo a contagem da seguinte maneira. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente vai realizar oito repetições para cada lado. Dezesseis repetições totais. E o último exercício da série da nossa atividade preparatória é o bom dia. Então, é um alongamento dinâmico dos extensores de quadril. Portanto, nós vamos fazer o movimento de flexão de quadril. Alongando glúteos e os riscos rurais. Um, dois, três. O próximo bloco, o segundo bloco, ele é composto por quatro exercícios. E nós vamos realizar quatro séries. Primeiro exercício, a gente vai fazer a extensão de quadril unipodal. Apenas com um dos pés tocando o solo, vou realizar um movimento de flexão e extensão de quadril. Desenvolvendo aí a capacidade equilíbrio, principalmente. A gente trabalha flexibilidade, trabalha força, mas a ênfase desse exercício é na capacidade equilíbrio. Cinco repetições para cada lado. Posso fazer aqui, posso utilizar os membros superiores para auxiliar no equilíbrio. Segundo exercício, agachamento livre. Então, agachamento apenas com a nossa massa corporal. Vou manter os pés afastados da largura do quadril ou um pouco mais afastado, mantendo o alinhamento do joelho com a ponta do meu pé. Então, o joelho vai ser projetado na direção da ponta dos pés. Nunca medializado. São dez repetições. Terceiro exercício, flexão de braço. Palma da mão tocando o solo. Vou manter a minha palma da mão bem abaixo do meu peitoral. Então, o meu cotovelo, ele vai estar um pouquinho abaixo da linha do ombro. Dez repetições. Uma possível adaptação é realizar esse movimento com os joelhos tocando o solo. E o quarto e último exercício é a corrida estacionária. A gente vai fazer uma corrida no lugar. E eu vou contar toda vez que uma das minhas pernas tocar o solo. São dez repetições para cada lado. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Então, são quatro séries desse exercício. Vamos embora juntos? Começando no aviãozinho, então. Cinco repetições para cada lado. Preparou? Valendo! Um, dois, três, quatro, cinco. Troca o lado. Um, dois, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agachamento. Valeu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Flexão de braço. Agora lá. Foi! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De pé. Corrida estacionária. Valeu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza! Respira fundo. Quem precisar, dá uma pausa, dá um intervalo de recuperação. Essa foi a primeira série, hein? Temos mais três. Quem conseguir, vai direto. Bora para o aviãozinho. Cinco repetições de cada lado. Um. Dois. Trocou o lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pessoal, quem tiver dificuldade no aviãozinho, pode fazer o uso de uma superfície aí para vocês apoiarem. Então fica próximo da parede. Quem quiser utilizar um cabinho de vassoura, ou então simplesmente reduz a amplitude do movimento, ó. Fazer mais curto. E assim vai progredindo gradualmente. Beleza? Bora para o agachamento. Dez repetições. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Flexão de braço. Prepara. Vai. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. De pé. Corrida estacionária. Valeu! Um. Dois. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira. Tomar. Chegamos na metade. Faltam duas séries. Aviãozinho. Valeu! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trocou o pé. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agachamento. Valeu! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Flexão de braço. Bora! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. De pé. Corrida estacionária. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira. Recupera. Toma água. Última série, pessoal. Prepara o clavinhozinho. Extensão de quadril unicodal. Valeu! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trocou. Do outro lado. Valeu! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agachamento. Dez repetições. Valeu! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Flexão de braço. Preparou? Foi! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. De pé. Corrida estacionária. Foi! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bom, pessoal! Respira fundo. Recupera. Vamos para o próximo e último bloco. No terceiro e último bloco. Ele é composto por quatro exercícios e nós iremos fazer doze repetições em cada exercício. São três séries. Primeiro, flexão plantar. Então, no lugar, a gente vai fazer um movimento na articulação do tornozelo. Movimento de flexão plantar. Então, tira os calcanhares do chão e volta controlando a fase excêntrica. Controlando a descida. Doze repetições. Depois, abdominal reto. Abdominal mais convencional aqui, ó. Curtinho. Solta o ar na subida, na fase concêntrica. Puxa o ar no descida. Puxa o ar na fase excêntrica. Doze repetições. Depois, a gente vai fazer o sprawl. Então, o sprawl é esse movimento aqui. Vai tocar a palma da mão no chão. Projetando os membros inferiores para trás. E voltou até ficar na posição autostática. Beleza? Forma rápida. Doze repetições. E por último, a gente vai fazer a extensão de tronco. Exercício denominado super meio. O queixo para dentro, olhando para baixo. Doze repetições também. Então, nesse bloco, nós damos ênfase no trabalho de força de gastrocnênio, musculatura da panturrilha. Reto abdominal. Peitoral maior. Peitoral menor. Eutóides. Transverso abdômen. Utilizamos muito esse músculo para estabilizar o nosso quadril, o nosso tronco. E a musculatura dos paravertebrais. A musculatura que envolve a nossa coluna vertebral. Então, vamos lá, pessoal. São só três séries, hein? Vem comigo. Flexão plantar. Primeiro exercício. Doze repetições. Valendo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Abdominal. Dentro. Doze repetições. Valeu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Bora lá de pé. Vamos para o scroll. Preparou? Valeu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Onze. Doze. Superb. Deitou, deu curto mentral Barrigo para baixo Valeu Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Fechamos a primeira série Agora para a segunda Flexão plantar, doze repetições Valeu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Abdominal reto Preparou? Valeu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze De pé Vamos para o scroll Prepara Valeu Um 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 Dois Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove Dez Onze Doze Doze Bora para o Superman Fechando a segunda série Valeu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Beleza De pé Terceira e última Bora para a terceira série Flexão plantar Prepara Valeu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Beleza Respira fundo Bora para o abdominal Deitou o abdominal reto Olhando mais cima Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze De pé Bora para o Sproul Preparou Valeu Um Dois Três Dois Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze 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 Superman Para finalizar Deitou Prepara Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Beleza Tomem água Respira fundo Recupero Pessoal Tenho uma surpresa para vocês Para encerrar a nossa atividade Nós iremos sentar Quero que vocês fiquem o mais confortável possível A posição em que vocês fiquem bem Respira fundo Puxa o ar pelo nariz Solta o ar pela boca Vamos deitar Becúbico Borsal Barriga para cima Puxa o ar Puxa o ar pelo nariz Solta o ar pela boca A gente vai abraçar aqui A perna direita Beleza Abraçou a perna direita Volta Vamos abraçar agora a perna esquerda Abraçou a perna esquerda Volta Direita novamente Puxa Na direção da axila Sem excesso Não precisa puxar muito Voltou Perna esquerda Relaxou Continua deitado Vamos acalmar agora o nosso corpo Respira bem fundo Tenha um bom descanso E até a próxima